Depois o professor Ricardo vai editar e vai colocar essa apresentação no começo, não é, professor Ricardo? É, podemos aí, agora que iniciou a gravação, deixa eu só apresentar de novo. Boa noite a todos, meu nome é Ricardo, estou aqui com o professor Ciro, e a gente está na primeira aula aqui, síncrona, aula ao vivo aqui do curso de Biossegurança e Cidadania na Pandemia. Já iniciamos aqui com a apresentação dos colegas, dos alunos aí, e logo em seguida aqui o professor Ciro vai apresentar a disciplina dele de literatura. Então vamos seguir, quem mais quer falar aí, se apresentar? Já que eu vou falar um pouco, Ricardo, eu vou propor que a gente não grave, os demais quando a gente terminar a gravação a gente conversa em off, eu prefiro. Sim, pode ser. Deixa eu construir minha fala agora, seguindo o que o professor Ricardo orientou, ele pediu que eu falasse um pouquinho sobre a disciplina literatura. no intuito, muito mais, de incentivar vocês a se envolverem com a disciplina e, digamos assim, de dar essa fisionomia, essa face, esse rosto, esse sorriso, vou dizer assim, em tempos de tanta lágrima e tanta tristeza, esse sorriso de um curso interdisciplinar. Como é que se delineia esse sorriso? Como assim literatura? O professor Ricardo foi lá e criou uns tópicos de literatura, criou o programa do curso e disse assim, pronto, você vai falar sobre literatura e relacionar com biossegurança, pegue para você isso. Então, gente, olha, cada aula dessa vocês não fazem ideia. Eu estou meio mecânico no vídeo, etc., mas eu queria que vocês observassem, não a performance, porque depois disso a gente melhorou muito, né, Ricardo? Mas eu estou meio robótico, porque eu nunca fazia, a gente não tinha, não sabia que programa usar, eu gravava aquilo de três em três minutos para depois juntar, entendeu? Mas olhem a organização dos conteúdos e olhem o ineditismo. São aulas que foram construídas especificamente para esse curso. É uma pesquisa grande, né? Uma pesquisa grande para definir cada tema. Um trabalho imenso. Então, vocês vão ter aí um panorama em quatro pontos da história do Brasil, em que obras de arte literária, e a nossa colega de letras vai curtir muito isso aí, já pode virar uma dissertação, pode virar uma tese, se for o caso, viu? A pandemia na literatura brasileira, uma pan-literatura. Então, vocês vão ver lá no século XVII o problema de uma doença, Ricardo, me corrija se eu disser errado, uma doença endêmica ali, que era a febre amarela, matando muita gente. Como é que isso está na poesia do século XVII? Depois vocês vão ver essa figura perniciosa, imunda, que é o Bras Cubas, que ainda está muito no poder. Não sei se no Ceará, porque vocês têm o privilégio aí de ter alguns grupos políticos que fazem com que o Ceará, colega, seja do ponto de vista econômico, educacional, infinitamente à frente do Rio Grande do Norte. Mas o nosso Estado ainda mantém umas figuras imundas no poder, os Bras Cubas, alguém que exerce o poder simplesmente porque é filho de, e alguém que é completamente indiferente à sua cidade, ao seu estado, ao seu local. Esse é o Bras Cubas que vocês vão conhecer no capítulo que eu vou ler com vocês, certo? A cidade do Rio de Janeiro apodrecida, as pessoas morrendo, pessoas sendo trazidas da África em condição de escravismo. E o Bras Cubas, vocês vão ver lá e vão descobrir. É um ser tão verminoso que ele é mau para ele mesmo. A única pessoa, professor Ricardo, com quem ele... Porque ele teve alguma afeição e iria casar, acaba morrendo de febre amarela. Então foram descobertas de relações no interior da obra que Machado de Assis produziu, que eu redescobri, depois de já ter lido tantas vezes, quando fui lá pesquisar essa questão dessa temática por sugestão do curso, acabei descobrindo essas relações e coloco vocês para pensar se vale a pena a gente ter Bras Cubas no poder e o que a gente vai fazer para tirar pessoas que são indiferentes à dor, ao sofrimento, à morte, e ele se torna deputado simplesmente porque o pai queria. Ele foi deputado quando bem quis, viu, professor Ricardo? Aí depois de conhecer esse Bras Cubas, vocês vão ver a pestilência nos curtiços, isso vai ter a ver com as outras disciplinas, vocês vão ler melhor ainda a obra depois de pagarem lá as disciplinas de história, enfim, conhecerem melhor a biologia, como é que é essa coisa dos vetores que transmitem doenças e tal, mas eu faço uma leitura do curtiço e compartilho com vocês. E, por último, vocês vão conhecer uma obra que, de certa forma, ainda é pouco divulgada, que é Parque Industrial, é uma obra que é objeto de estudo, de análise, de leitura, por um crítico internacional chamado Kenneth David Jackson, professor Ricardo. E, com isso, agora eu termino essa parte do curso e me apresento para vocês. Eu sou o professor Cílio Soares, eu sou professor de Língua Portuguesa e Literatura no IFRN Campus Macau, eu tenho um mestrado e doutorado na área de literatura e eu estudei com esse professor Kenneth David Jackson, eu fiz o que se chama de doutorado de sanduíche. Uma parte do meu doutorado eu fiz no exterior, na Universidade de Yale. E eu já conheci essas obras todas, mas ali, mais ainda em contato com o professor Kenneth Jackson, mais ainda me despertou o interesse por conhecer melhor essa obra e eu fui lê-la desse ponto de vista que eu não vi, eu não conheço todo mundo que estudou esse livro, esse romance, vamos dizer assim, mas eu tentei fazer uma leitura original e eu compartilho lá com vocês. Essa São Paulo recebendo um monte de imigrante, aquele aglomerado urbano, a pobreza, a revolução industrial tardia chegando, a urbanização desordenada e o monte de prostíbulo e as doenças se disseminando. Eu trouxe essa imagem para vocês conhecerem aí a personagem Corina e o Brascubas dela, viu, professor Ricardo? Aquele sujeito que vai lá engravida e não está nem aí e tem uma história nesse romance de um camarada que vai lá e estupra uma menina. É pesado o romance, viu? Escrito por uma escritora chamada Patrícia Galvão. Então, eu recomendo fortemente que vocês conheçam essas obras e cada aula dessa, gente, ainda está, viu, Ricardo? Por ser escrito na forma de artigo e que eu quero transformar em um livro e estou aberto para ouvir vocês, comentários, etc., etc. Agora, professor Ricardo, eu gostaria de ouvir os alunos, perguntas, observações e tal, porque, assim, como na minha época de estudante e tal, tem pessoas já adultas aí, né, mas também tem adolescentes, eu mal tive orientação escolar. Para vocês terem uma ideia, eu fui fazer letras, porque uma vendedora de uma loja que eu visitei perguntou o que eu ia fazer depois do ensino médio. Eu disse que não sabia. Ela disse, do que você gosta de estudar? Alguma matéria? Eu disse, eu gosto de literatura. Ela disse, vá fazer letras. Pronto, foi assim que eu fui, ainda bem que era a minha vocação. Então, deixa eu fazer aqui algumas observações para incentivar vocês, para que vocês se estimulem, vocês se motivem a levar até o fim esse curso. Eu fui anotando coisas a partir da fala do professor Ricardo. Olha, esse curso, ele promove a vocês a iniciação a diversas áreas. Você pode descobrir, de repente, que você quer fazer letras e você nem sabia. Você pensa que fazer letras é estudar a grafia correta de uma palavra, a colega que está fazendo letras vai rir nessa hora, né? Ou então, fazer a... Verdade! É, não tem nada a ver com isso. Ou alguém vai pensar que é fazer aquela análise gramatical que a colega fez comigo no segundo ano. Ela deve estar se benzendo que não quer nunca mais aquilo, né? Mas fazer letras, ou então batendo na madeira. Tem que achar o sujeito oculto. É, acha o sujeito que não existe, né? Os bichinhos... Ricardo, e olha o que eu nem digo para eles, olha, o sujeito é o termo essencial da oração, mas ter oração sem sujeito, viu? Então, como é que é essencial, né? Enfim, então, não é outra coisa. Fazer letras, por exemplo, é curtir isso aí que vocês vão ver em literatura. Então, não fique com preconceito. Eu agradeço o professor Ricardo, porque ele é uma autoridade na área dele. Ele poderia fazer esse curso sozinho, mas ele fez o esforço pessoal de congregar esse monte de professor e deu espaço para a literatura. E ele nem sabia no que ia dar, entendeu? Eu vou dizer, as aulas estão mecânicas, eu ainda estava aprendendo, eu não tive condições de regravar. Mas, em termos de organização de conteúdo e adequação à proposta, está uma coisa de que eu não me envergonho. Por isso que eu estou aqui dando a cara no primeiro dia de aula e por isso que eu estou permitindo que ele novamente publique, porque eu poderia simplesmente dizer, não, tire minha disciplina e ele fazer o curso sem ela, entendeu? Então, recomendo fortemente, por esse primeiro motivo, eu vou dizer três. Por esse primeiro motivo para vocês, tá? Vocês vão ter iniciação a várias áreas. Ou então você descobre, poxa, eu faço letras agora, mas o que eu quero fazer é segurança do trabalho, o que eu quero fazer é química, o que eu quero fazer doutorado em microbiologia. Ah, eu estou em informática, mas eu vou usar meus conhecimentos de informática, sei lá para o quê, para fazer uma análise aí, matemática de bactéria, usando um software, e encontrar uma solução para um problema, entendeu? E criar uma patente e ficar rica. Então, é o momento de sonhar. Aí, o segundo motivo, vocês, ao se estimularem, ao se incentivarem a fazer uma faculdade, a UFRN oferece o serviço de assistente estudantil, de que eu usufruir, de que oferece casa, comida, telefonia, internet. Se já houvesse mudado, se isso não fosse mais, com certeza eu continuaria sabendo, eu já estaria sabendo, porque eu tenho contato com os meus amigos da época e a gente, de vez em quando, tem alguma notícia da residência universitária. Então, eu incentivo vocês fortemente a fazerem um curso superior, a usarem esse curso de Biossegurança e Cidadania como iniciação a várias áreas, e vocês escolherem uma para a qual vocês vão arrumar, certo? E um terceiro motivo que eu quero apresentar para vocês, deixa eu pegar a minha cola. Pois bem, talvez alguns de vocês não tenham, assim, uma disciplina de estudo, porque eu estou vendo que já é um pessoal que estuda, já está aí no ritmo, né? Mas algum talvez não tenha. Então, esse curso, professor Ricardo, ele pode colocar você num ritmo de estudo sistemático e você não para mais, entendeu? Ficar como a gente, Ricardo. Ricardo já está completando 60, eu estou com 23 anos, e nós não paramos de estudar, né? Continuamos aí, enfim, já faz algumas décadas. Então, são esses três motivos que eu elenco para incentivar vocês. a iniciação a várias áreas, o lance de vocês poderem fazer um curso superior e terem um assistente estudantil e começar por esse curso aí e colocar vocês num ritmo, tá? E comigo lá, nos vídeos e nos exercícios, vocês vão conhecer, se não conhecem ainda, quatro nomes da história, da nossa cultura, da nossa literatura, e vão ter uma visão muito crítica que eu apresento lá a cada século. Por último, e tão importante quanto, eu queria muito ouvir vocês, eu quero dizer o seguinte, que eu e o professor Ricardo estamos assim monitorando, é a hora do professor Deus, né? A gente monitora tudo. E foi muito engraçado ver alguém que, cinco minutos depois de a gente postar uma aula de 45 minutos, a pessoa já tinha respondido em cinco minutos. Ou seja, ela não viu a aula, tirou zero, obviamente, né? Tirou zero. Então, eu quero dizer que para que fazer um curso desse se você não está afim de, sabe? Ponham-se afim de, se engajem, entendeu? Incentive os outros. Não adianta ficar ouvindo a aula e fazendo outra coisa que você não está aprendendo. Não adianta você acelerar, entende? Vamos acelerar e... Aí não fica... A aula requer reflexão, requer repetição, requer parada, requer retomada. Tem algo de redundante e de cansativo mesmo, entendeu? É difícil você fazer. Vídeo para o YouTube é uma coisa, live é outra coisa, aula é outra coisa. Quem não gosta de monotomia não tem os ganhos que o estudo gera. Estudar é repetir, 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 repetir. Era essa a minha fala e seja todo mundo bem-vindo. Espero que vocês curtam. E, por favor, vou ficar olhando quantas pessoas viram as aulas de literatura. Minha meta, professor Ricardo, é chegar a um milhão de likes. Eu não sei se eu vou conseguir, viu? Muito bem, professor. Olha, a gente está falando de novo, né? Do início do panorama geral do curso. Então, todas as disciplinas, como essa do professor Cid, de literatura, né? A gente tem também a de língua portuguesa. Vão estar trazendo conteúdos que são relativos à cidadania e não só à cidadania, mas à cidadania aplicada a esse contexto de pandemia, né? Eu digo assim que é um curso de sobrevivência, né? Se a gente disser lá que eu era o profeta do apocalipse, né? Porque eu previ um apocalipse zumbi, acabou dando essa pandemia aí. Teve um evento no IF, né? Que eu falei lá como é que seria a propagação, né? do apocalipse zumbi, que era na Semana Geek, né? A Semana da Cultura Pop, né? E então todos os professores estão trazendo essa parte. O professor de Geografia, o professor Yuri, fez um trabalho muito legal de ver a questão mesmo da propagação no mundo, né? Todos os conceitos lá, também de matemática, de física. O professor Raoni relaciona várias coisas aí da física com a pandemia, né? E a minha parte, eu fiquei com a parte de biossegurança, que eu sou especialista em biossegurança, né? E na biossegurança, não só a questão, a primeira aula aí, você já deve ter olhado aí, ela é mais conceitual, explica ali os patógenos, né? A legislação e tal. Mas já na segunda aula, a gente vai ver a propagação, mostro lá o mapinha do vídeo se propagando pelo mundo, e essa diferença entre pandemia, endemia, epidemia, surto, e depois, como a pandemia acaba virando uma doença endêmica, se a gente não tiver controle, vacina e tal, e de essa questão também das variantes, né? E apesar de ter sido gravado no início da pandemia lá, vocês vão ver que tem ali umas profecias, né? Parece, pô, o cara parecia que ia adivinhar o futuro. Não é profecia, é porque a gente tem conhecimento científico, né? E vai desenhando aí os cenários, né? Depois, na terceira aula de biossegurança, a gente aprende a proteção, como fazer a proteção mesmo, e contra os micro-organismos, né? Na quarta aula, a gente vai para um trabalho mais específico, que seria a segurança do trabalhador de hospital, como essa saúde ocupacional, os controles de biossegurança, a infecção hospitalar, né? E na última aula, aí, para sair desse contexto aí, só do cidadão e do trabalhador, que muitas vezes é a mesma coisa, né? É a mesma pessoa, eu trato da biossegurança agrícola, então, a questão mesmo das pragas, da contaminação animal, dos cuidados, da segurança alimentar também, na última aula. E outra disciplina que eu acabei assumindo também, porque o nosso professor de administração adoeceu na época, começo da pandemia aí, né? Acho que talvez não adoeceu de covid, não, ele acabou adoecendo por outros motivos aí, e como todos nós tivemos a saúde um pouco afetada, né? Mesmo quem não se contaminou com a doença aí, teve a sua questão de saúde, distúrbio de sono, né? Todos nós, eu tive aí distúrbio de sono, distúrbios, aquelas ansiedades, né? Angústias aí, e a mudança mesmo do mundo que ocorreu, né? Aí acabei assumindo essa disciplina de gestão, né? Que é a disciplina... E assumi com tranquilidade também, porque eu tenho habilitação, engenharia de produção, né? Então, lá na disciplina de gestão, a gente começa com o empreendedorismo e o associativismo, aí em seguida a gente vai falar sobre projeto de produto, a gente fala também sobre qualidade total, coisa da ISO 9000, né? Então, vários temas aí que vão estar sendo... que vão estar permeando a questão da biossegurança e também da cidadania, né? E os outros professores, à medida que o curso vai avançando, né? É uma carga grande, porque toda semana a gente vai lançar 14 tarefas aí para vocês, né? 14 disciplinas diferentes, algumas até... É engraçado isso, porque a gente combinou, claro, o curso, né? Mas, assim, não combinou a gravação das aulas. Então, algumas coisas... Parece que um professor está até chamando a aula do outro professor. A gente assistiu também as aulas dos colegas aí, até cita uma coisa que o outro professor vai falar, ou já falou em algum momento ali do curso, né? Por exemplo, o professor Luiz Otávio vai falar de microbiologia, né? Então, eu falo também como é o vírus e tal, mas ele vai explicar a estrutura do vírus, aquela coisa mesmo da teoria celular lá também, né? Vou fazer um comentário. Pode falar, Cito, pode falar. Nós tínhamos conosco uma professora doutora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Departamento de Educação, que via as aulas e comentava, e nós tínhamos dois pedagogos do IFRN acompanhando as aulas também, de maneira que tudo isso, Ricardo, não é... A Rosário também participou como aluna e deu um suporte para a gente muito bom, né? Da parte didática, né? Nada disso foi gratuito. Agora, eu queria comentar, Ricardo, o que eles estão dizendo no chat. Estão dizendo que a aula 1 sua está muito completa, o curso é muito completo, que essa primeira aula ficou muito boa. Isso porque alguém pode ver isso aqui gravado e o testemunho das pessoas aqui incentivam, né? A colega está dizendo, Mendes Vital, está dizendo que é de São Gonçalo, lá ela faz logística, né? O meu conterrâneo quase, né? Porque eu nasci no RN por uma trama histórica, né? Eu poderia ter nascido lá em Ipu, viu? Seria natural aí da terra do Ceará, terra boa. Pois é isso. Aí, será que tem perguntas? Vocês gostariam de fazer algum comentário? Por favor, vejam as aulas de literatura, viu? Vocês vão curtir, é um trabalho danado. Sim, vamos contar mais sobre a história desse curso, né, Ciro? Assim, a gente teve um apoio muito forte aí já na elaboração do curso, dos pedagogos, como o Ciro falou, né? O Hércules e o Jorge. O Jorge hoje não está mais no nosso campo, foi remanejado lá para Pau dos Ferros, outro campo do IEF. E a gente sempre trocou muito ideia, assim, de como ir melhorando a cada aula que a gente ia lançando, né? Como ir melhorando. Tivemos também, na primeira turma, mais de 100 participantes. Tinha gente do Rio de Janeiro, de vários outros estados aí, também, do Ceará, da Paraíba, né? Gente que estava no exterior, né? E vocês vão ver que as aulas que eu gravei, elas vão diminuindo o tempo, porque foi um desafio grande para mim conseguir fazer a coisa sintética, entendeu? Então, quem sobreviver às duas primeiras, pode ter certeza que depois melhora, entendeu? O curso melhora. Sim, a gente queria fazer... A gente queria fazer as aulas de 30 minutos, né? Mas o Ciro, na primeira, se empolgou mais ali, fez ela maior, mas é bem envolvente a aula, assim, vocês não vão sentir... não vão ficar sofrendo, não, sabe? Porque é um jeito bacana de abordar a literatura, né? Vocês vão até ter vontade de ler os livros, viu? Quem não leu ainda, vai ficar curioso aí e ter vontade de ler esses livros. Eu tive um trauma aí com literatura, né? Quando eu fiz a Escola Técnica Federal, lá na década de 90, que era assim, vai ter que ler o livro da moreninha. Aí, pô, que saco, ia ler aquele livro, para no final do semestre a professora cobrar uma ficha de leitura, né? E a professora não dava nenhuma letra ali do que era aquilo, né? E, às vezes, o livro era interessante, mas a gente fazia aquilo obrigado, né? E não sabia qual... tinha uma lista de livros lá que a gente tinha que escolher e acabava escolhendo meio na sorte ali, só pelo título, né? Você ia entender. Então, a abordagem do professor Ciro aí é bem bacana nisso, né? E todos os professores aqui, vocês vão ver aí, a gente espera nas próximas aulas ao vivo aí, chamar mais alguns colegas aqui. E teve umas histórias engraçadas, assim, a professora Álvaro, ali da Sociologia, né? Ele dizia, Ricardo, eu quero um jeito de eu estar andando na praia e aí, quando eu falar do Lênin, apareceu a figura do Lênin no horizonte, eu filmando o horizonte, dá pra fazer isso? Dá, dá pra fazer isso. Mas ele não sabia fazer nada além dessas coisas. Mas acabou virando um youtuber, viu? Acabou aprendendo e fazendo aquelas chamadas e tal ali de... No começo ali, meio artesanal, meio de improviso, mas foi melhorando muito, né? E o próprio Ciro aqui, que vou até abrir isso, assim, que não tem uma... Tinha, né? Agora não mais, né? Mais resistência a usar essa ferramenta. Garanto que agora, mesmo a gente voltando no presencial, vai usar, como todos os colegas, vai usar como complemento, né? Como complemento das aulas presenciais, aí esses recursos, né? Não é fácil gravar uma aula, você já deve ter tentado aí fazer vídeo aí, editar, né? Uma coisa é você pegar algumas fotos e alguns videozinhos, você gravou no celular, junta lá no filme, mix lá, né? No movie player lá, algum aplicativo aí, e bota uma musiquinha, né? Mas, assim, você ter um roteiro e abordar aquele assunto, mostrar, pinçar um conteúdo e mostrar aquilo ali, relacionar com outros temas, né? Não é simples, mas a gente vai aprendendo, né? Vai... que eu comentava com os colegas, ninguém vai ensinar a ser professor, a pessoa já é professor, né? Agora a gente aprendeu umas ferramentas para trazer isso para outra mídia, outro canal aqui, que seria a aula ao vivo, a aula gravada, né? O colega ali está dizendo que pretende ler, vai ler alguns capítulos, porque eu vou lendo a obra e comentando e estudando, né? Enfim, está dizendo que passou um tempo parado e agora vai ter um momento mais produtivo nesse sentido. E você... O legal é que você não vai começar, digamos assim, você entra para fazer um curso em letras, pronto, é letras e acabou, entra em química, é química e acabou, biologia, biologia, engenharia, de segurança, nesse curso você vai ter uma iniciação livre, porque basta vocês verem as aulas anotando coisinhas que vocês vão conseguir fazer as questões com tranquilidade. Quando terminar o curso, você olha assim, diz, rapaz, o que eu vou fazer com isso, né? Eu vou em busca de uma graduação nessa área, eu vou fazer uma especialização naquela outra, eu vou fazer um mestrado, um doutorado em literatura, achei interessante essa maneira de ler, qual é a base teórica, como é que eu faço para construir um texto acadêmico, enfim. O meu texto vai ser didático com vocês, né? Você pode transformar o que vai aprender aí nessas aulas em um trabalho para apresentar na universidade, né? Quem tem 16 anos pode descobrir que, não, minha área é informática mesmo. Esse negócio de engenharia, de química, de biologia, de literatura, não. Eu vou para a informática, eu posso dizer, olha, eu estou em informática, mas o que eu curto mesmo é estudar ali biossegurança. Então, isso aí vai ser muito interessante para vocês, essa experiência, entendeu? E até alguns virem para o curso técnico, né? Que já fizeram outro curso técnico, pode se interessar também, vem para o curso FIC, a gente disse que é um curso de entrada, né? Se você acaba se interessando pelo curso técnico, também pela faculdade, né? E que a gente também tem nível superior, temos biologia aqui no campus de Macau, né? E dependendo de onde vocês estiverem, nem todos aqui são de Macau, na região de vocês, vai ter oferta também, né? O IEF é bem no Brasil todo, né? A gente tem uma grande rede aí e também outras escolas, né? E veja, Ricardo, que interessante, né? Quando eu pensava que esse negócio dessa pandemia ia durar 15 dias, eu saí, enfim, do Rio Grande do Norte para vir para onde eu estou agora, imaginando que ia ficar 15 dias, depois eu julguei que seria um mês, já faz mais de um ano, tive que afastar o guarda-roupa, criar esse lugarzinho que vocês estão vendo aqui para eu trabalhar, tive que gastar aqui com equipamento, com cabo e tal, para ter a internet com a velocidade adequada para produzir as aulas. Iluminação. Agora, veja que a gente está aqui, cada um em um estado e conseguindo debater e atingindo pessoas que estão no interior do Ceará, imagina, né? Que coisa interessante isso que a gente... O que se diz é que o século XXI está começando agora. E, Ricardo, eu tive duas coisas muito sérias no começo dessa pandemia, dois dias que eu precisei bater o ponto de socorro por uma neura de ansiedade, de medo, ou de me contaminar, ou de minha família se contaminar, entendeu? Chegou a ter gente que morreu vizinho à casa da minha tia, vizinho à casa da minha tia, que é como se fosse minha mãe, entendeu? É minha mãe, de certa forma, só não me gerou. E, digamos assim, nos fundos da casa da minha tia mora uma pessoa que alguém que visita a minha tia visitava lá. E a pessoa saiu do balão do oxigênio, ficou dias no hospital, não chegou a ser entubado. E eu dentro de casa, desesperado, e aquele medo de dar aula nesse estado, uma coisa horrível e ruim, é que nós estamos agora, já há mais de um ano, ainda tendo de não se preocupar com isso e esse curso não fica ultrapassado. Isso é muito louco, não é? Isso é muito louco de se pensar. Já era para esse curso ser uma coisa sepultada. Já está obsoleto, não é? Já era para ser obsoleto, não é? Mas várias coisas que vocês vão aprender aqui vai servir ainda para o pós-pandemia também. Eu moro em Diogo Lopes, sou destinado, chamada Pedra Grande, legal. Tem alguém dizendo ali que é verdade, professor Ciro. Enfim, o que eu tinha para dizer para vocês era isso. Eu espero que vocês se envolvam, que vocês cresçam com esse curso, que vocês deem para o segmento e um dia que a gente se encontra por aí, todos nós muito luxuosos, voando para conhecer o mundo. E olha, foi naquele curso lá que eu comecei. Aí parece que eu estou brincando, professor, mas eu não estou, viu? Eu fui, eu dava aula no cursinho do DCE, um projeto social da universidade que cobrava uma pequena taxa para alunos carentes, se uma parte nem pagava o cursinho do edetório dos estudantes, né? E eu era aluno da graduação em letras, da faculdade. Quando é um belo dia, eu fui ter um curso em Brasília, eu encontro com um aluno no aeroporto, e o aluno, eu ainda estava na graduação, viu? Porque eu demorei a terminar meu curso superior. Aí o aluno, não, professor, eu tenho que fazer doutorado. E que é em física, eu estou estudando magnetismo e tal. Encontrei esse aluno que foi meu aluno no ensino médio, a gente tem uma idade parecida, né? Mas ele foi bem rápido, terminou logo a faculdade, terminou o mestrado, e eu ainda estava ali na graduação. Então, é esse nome, a família Diogo Lopes, faz cinco anos que mora aqui em Macau, legal. Então, é isso. Eu quero que vocês se desenvolvam, cresçam e se tornem cada vez mais alunos do IEF, e vamos, digamos assim, usufruir para poder amar e quem ama defende, e defender o Instituto Federal como um patrimônio. antes eu era professor, aluno, tornei-me professor, e eu sonho que minha filha, meus familiares, meus sobrinhos, menorzinhos, estudem no Instituto Federal e que ele continue dando os frutos que dá. Então, seu Ricardo, era isso que eu tinha que dizer. Agora eu vou me calando aqui, o senhor pode tomar de conta. Sim. Gente, agora vamos falar da questão operacional mesmo do curso, tá? São muitas tarefas, né? Assim, 14 aí a cada semana. Cada dia a gente vai postando as tarefas do dia, tá? Eu mandei para vocês uma gradezinha de horário, não é de horário, é uma gradezinha de segunda, terça, quarta-feira ali, dizendo quais disciplinas a gente vai lançar naquele dia. É importante que vocês vão já assistindo as aulas, fazendo as tarefas, tá? A gente vai ter cinco semanas de postagem aí, de conteúdo, tá? E vocês vão ter depois mais cinco semanas ainda de prazo para completar as atividades. Então, vai ter gente, como teve na outra turma, que termina a primeira semana já, com tudo pronto, e já quer o certificado, né? Fica com raiva que vai ter que esperar as dez semanas para receber o certificado, tá? E vai ter gente que vai ter o seu tempo, não consegue fazer todo dia aqui as três tarefas, né? E acaba deixando para outra semana, ou faz no fim de semana, tá? Mas é importante vocês estarem se organizando. Eu passei também uma tabelinha com todas as disciplinas e as colunas dessa tabela, assim, nota um, nota dois, nota três, nota quatro, nota cinco, cinco semanas, tá? Quando vocês enviam, já deixa você falar, Diego, quando você envia a atividade, já aparece um botãozinho ali, ver a pontuação. Então, você vai lá ver quanto você tirou, e aí você pode refazer se a pontuação foi ruim, como o professor Ciro falou, aí acontece de algum colega lá nem assistir a aula e tentar responder, tira zero, e aí o outro tenta chutar ali, aí chuta de novo, tira um, aí faz de novo, tira dois, e perde mais tempo tentando aprender com o erro do que se assistisse a aula, né? Então, vai lá, volta, assista o videozinho lá, tem gente que já pega o vídeo, assiste o vídeo no computador, já vai resolvendo a tarefa no celular, à medida que vai assistindo o vídeo, né? Tem gente que tem mais recursos aí, abre a aula na Smart TV aí, e fica com o celular na mão, respondendo, tem gente que prefere ficar anotando as coisas, grifando alguma coisa ali, como o Ciro falou, e depois responder a tarefa, tá? Cada um vai ter o seu jeito aí, é importante vocês terem um horáriozinho, um local da casa aí, para vocês poderem sentar, se concentrar, tá? A Helena está dizendo aqui no chat que prefere anotar, né? E tem gente que prefere só ouvir a aula, tipo um podcast lá, deitar na rede, ouve a aula, depois assiste de novo, como para ver a imagem, ver os slides, né? E assim, as dificuldades que vocês forem tendo, a gente vai discutindo, tem alguns canais ali, a gente pode discutir no próprio mural da turma, lá no Google Sala de Aula, ou no grupo do WhatsApp, né? Nem sempre o professor vai estar em tempo real ali, podendo responder vocês, mas a gente vai respondendo, tá? Se for alguma coisa que você não queira abrir para o grupo ali, pode também chamar o professor no privado ali, eu estou lá nesse grupo, em moderado. Vocês podem conversar entre vocês também, no curso ali, da turma, né? Entre vocês da turma, no grupo ali do WhatsApp, não tem problema também, só vou pedir para a gente não ficar usando esse grupo para postar coisas de vendo cachorra com quatro cachorrinhos por 10 reais, né? É, procure não usar ali o grupo para essas coisas, para outros fins aí de divulgação política, ou divulgação aí de comercial, né? E usar o curso realmente para discutir, o grupo para discutir o curso. O Diego perguntou ali da microbiologia, pode falar, Diego, tinha-se pedido a palavra, né? Pode abrir o microfone. Ô, professor, você mandou a atividade? De microbiologia, sim, tem três ali, de biossegurança, microbiologia e sociologia. Tem lá? Lá no Google Saludial, né? É, chega por e-mail também, né? Você recebe por e-mail. O Nave Microbiologia, estava dando um probleminha ali, que o professor, a pessoa não estava conseguindo abrir um artigo lá, um material complementar, mas o professor Luiz Sotava já consertou. E na de sociologia, como o professor Álvaro usa essa tarefa aí para, em outras turmas, tá? Do curso técnico, não tinha opção para vocês botarem ali, que ele pede para vocês marcar a turma. Agora já colocou também, bota lá, curso FIC de Biossegurança e Cidadania. Qual é a sua... Isso facilita ele na hora da correção, para ele saber de qual turma você é aluno, para poder dar a nota no lugar certo, né? No pessoal que do curso técnico põe lá no SUAP, que é o nosso sistema acadêmico, né? E o pessoal do curso FIC, a gente tem uma planilha eletrônica para fazer o consolidado das notas, sabe? E o mais é isso, né? Vamos evoluindo aí no curso, vocês vão chamando a gente... Chegou aqui o João Marcos agora. Boa noite, o João Marcos acabou de chegar. A gente está já quase encerrando, João, mas deixa eu aproveitar que você chegou para colocar isso. É importante todos estarem aí no grupo do WhatsApp, tá? Para saber das novidades. À medida que a gente for postando no Google Sala de Aula, vocês vão recebendo um e-mail avisando, a nova tarefa é publicada, né? E aí vocês abrem pela via do e-mail, vocês entram no Google Sala de Aula. Algumas pessoas preferem instalar o aplicativo do Google Sala de Aula aí no celular, outros preferem fazer... Só responder pelo e-mail ali, porque abre no e-mail, você abre a janela da tarefa lá, você pode fazer ali também. Mas se lembre sempre de... Ver a pontuação, quando você mandar a tarefa, clica ali no botãozinho Ver a pontuação e anote no caderninho aí. Tenha, assim, a mão, uma coisa analógica, que eu ganhei esse de dia dos pais aqui do meu filho. Anote ali, faça a sua tabelinha, disciplina tal, atividade 1, 2, 3, 4, 5. Tirei 5, tirei 8, tirei 9, tal atividade, né? Para vocês não perderem as atividades. A gente tem que fazer pelo menos 75% das atividades e tirar uma média geral 6. Média geral do curso. Às vezes você vai pior numa disciplina, gosta mais de outra, gosta menos de outra aqui, mas no global, você tem que tirar 60, tá? Média 6. E dá para fazer, vocês vão ver que não é nada tão difícil, assim, que a gente não consiga resolver as tarefas ali. É mais um tempinho que a gente tem que dedicar para assistir à aula, né? E aí, né, toda semana, às segundas-feiras aqui, a gente faz essa conversa ao vivo aqui. Vamos variando aí, talvez o professor Ciro volte aí na semana que vem, mas vamos convidar também os outros professores. se essa semana ficou meio em cima aí para vir mais pessoas, mas vamos trazendo aí os outros professores também para vocês conhecerem a gente em tempo real, né? Além de só ver a gravação, para vocês verem que a gente existe também, não é só um robô, não é só um curso mecanizado, né? Ok? Quem mais quer falar um pouquinho? Diga aí da expectativa de vocês do curso. Mudou um pouco a ideia de vocês agora que a gente teve essa conversa? Gostei ainda mais. Eu entrei com a expectativa, agora superou. Está dando um F. Não assustou, não, com a quantidade de tarefa que vai ter? Eu gostei. Aí, muito bem. Porque eu pensava que ia ser uma coisa focada só na biosegurança, mas, tipo, há muitas outras áreas, aí isso me chamou a atenção. Aham. É, a princípio, até gostei desse título do curso, né? Porque se botasse só biosegurança, não ia atrair também, né? Outra pessoa saber que tem outros temas, né? Agora, muita gente abre ali, pô, cidadania, o que que isso tem a ver, né? Professor Círio, até tem uma história engraçada, né, Círio? Você falou com um colega aí, né, sobre o nome desse curso, né? Você lembra disso? Não, reflete a memória, esqueci. Você contou que comentasse com um colega do curso de biosegurança e cidadania, o professor lá da universidade. Que nome feio, é esse? Que nada a ver uma coisa com a outra, aí como é que inventam um curso desse? Tem que ter essa reação, é. Mas, assim mesmo, porque são coisas que parecem que não se conjuga, né? É, mas vocês vão ver que tem muito a ver, sabe? Tem outro curso que a gente já lançou, e próximo semestre a gente vai lançar, que é o Qualidade de Vida e Trabalho. Aí, assim, não é só a qualidade de vida no trabalho, assim, a qualidade de vida fora do trabalho, e nele também, o que que o trabalho interfere na qualidade de vida, o que que a qualidade de vida pode ajudar no trabalho. Então, se estuda até meio ambiente, nesse outro curso lá. E nesse aqui também, assim, você vai aprender cidadania através de vários, de vários componentes, né, e direcionados aí para esse contexto, né, que a gente está vivendo. Ok, gente? Podemos encerrar, então? Ciro quer falar mais alguma coisa? Não, tem o amigo do Francisco, alguém está vivendo ali, no caso dos encontros síncronos, serão aí as segundas-feiras, isso, o professor Ricardo vai, vai organizar isso aí, para as segundas-feiras a gente ter essa... É, uma vez por semana, a gente vai mudar um pouquinho o horário, um pouquinho para as 19h30, sabe, gente? Porque está muito corrido aí para a pessoa conseguir jantar, e também eu vou pegar meus filhos na escola ali, às vezes eu não consigo chegar exatamente às sete horas, sabe? Mas aí a gente vai combinando aí pelo WhatsApp aí durante a semana, amanhã a gente já vai postar umas três disciplinas aí, três conteúdos, tá? Se falhar alguma coisa, a gente também não se apavore não, se ela não conseguir abrir a atividade, fale ali no WhatsApp, a gente vai tirando os bugs, né, algumas coisas, hoje o professor Luiz, ocorreu com o artigo que ele usou, saiu da internet o troço, não? Ele teve que achar outro link lá para botar de novo, ocorre, tá, essas coisas, mas não é... não é falta de zelo, não, sabe? Porque vai acontecendo e a gente vai consertando, sem problema, tá? Ok, gente, boa noite para todo mundo, um abraço, um prazer, viu? Ok, gente, muito obrigado aí, tchau, tchau, boa noite a todos aí, se cuidem aí na pandemia, continuem com as medidas de segurança, né? Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí 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 O que é isso?